Sejam bem-vindos à apresentação do artigo Influência dos Riscos Ergonômicos em Profissionais da Enfermagem Atuantes no Combate ao Covid-19 em Hospitais do Rio Grande do Norte Este trabalho foi desenvolvido por mim, Giovana Cecília Fernandes da Silva Sou aluna do curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte sob orientação dos professores Cláudio Hermedeiros de Lucena Clarice Guilherme Barreto e Pedro Câncio Neto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte Bom, o trabalho objetivou o levantamento dos riscos ergonômicos que os profissionais da enfermagem estão sujeitos agora durante a atuação do combate ao Covid-19 Estudos revelam que os profissionais da enfermagem compõem um número elevado no setor trabalhista hospitalar e constantemente estão submetidos a situações de risco na execução do seu trabalho como a extensa carga horária, esforço repetitivo com posições desconfortáveis e até mobiliário inadequado A pressão pela alta produtividade também é um fator crucial para o desenvolvimento de doenças de trabalho em diversas instituições Devido à pandemia, houve a identificação da atuação dos profissionais da saúde e consequentemente o aumento dos riscos ocupacionais Logo, torna-se essencial neste momento voltar a atenção para os profissionais da saúde A pesquisa utilizou métodos quantitativos e exploratórios como forma de levantar possíveis riscos ergonômicos enfatizando os riscos de lesão por esforço repetitivo conhecidos como LER Criou-se então um formulário contendo sintomas de doenças ergonômicas do trabalho como lombalgia, tendinite, dor na parte superior ou inferior das costas fadiga, formigamento, dor nos dedos ou nas mãos e entre outros Estas opções ficaram disponíveis para que os profissionais da enfermagem pudessem responder a quais sintomas sejam submetidos durante essa fase de atuação na linha de frente Para evitar o contato durante a fase da pesquisa o formulário se deu de forma online possibilitando que os profissionais de diferentes categorias pudessem responder o seu sexo sua categoria de atuação e quais sintomas fazem parte da sua rotina durante a intensificação de trabalhos na pandemia Os resultados apontam a participação de 71 profissionais atuando-se em hospitais de todo o Rio Grande do Norte A primeira parte dos resultados exibe a quantidade de profissionais por categoria de atuação sendo 61% atuantes como enfermeiros 35% são técnicos de enfermagem e 4% são auxiliares de enfermagem Aqui no gráfico de colunas nota-se, de acordo com os resultados que o sexo mais afetado foi o feminino Alguns estudos revelam que as queixas relacionadas ao aparelho osteomuscular representam uma das maiores causas do sofrimento em trabalhadores de enfermagem e tomam proporção maiores em mulheres não só pela possível fragilidade biológica inerente às mulheres mas em especial pela sua inserção no mundo social do trabalho Entre os critérios apresentados no formulário online destacou-se as regiões mais afetadas de acordo com as respostas obtidas sendo as regiões mais afetadas região lombar, membros inferiores a fadiga muscular, como uma das queixas membros superiores e o formigamento Bom, pesquisas apontam que os acidentes de trabalho eles são mais facilmente identificados do que os riscos de doença no trabalho fazendo assim com que haja escassez de informações sobre o perfil de adoecimento do trabalhador de enfermagem A falta de treinamento e a escassez de recursos humanos também contribuem para o adoecimento físico e psíquico do trabalhador Os resultados apresentados aqui nesta pesquisa são indicativos para a negligência que acontece muitas vezes em instituições hospitalares em relação à adoção de medidas de segurança do trabalho como, por exemplo, um plano ergonômico para uma melhor distribuição da carga horária trabalhada por pessoa e políticas públicas voltadas para a prevenção de doenças ocupacionais no trabalho do profissional da saúde Sugere-se, portanto, um trabalho futuro em que haja uma pesquisa aprofundada na trajetória do profissional de saúde do setor da enfermagem de forma que compare o antes, o durante e o pós-pandemia e que esse comparativo possa trazer mitigação dos riscos de doenças de trabalho para os profissionais do setor da enfermagem futuramente E assim eu encerro a apresentação da minha pesquisa e agradeço a atenção de todos Obrigado! 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 Obrigado!